Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Pelas suas feridas, fomos curados. Isaías 53, 700 a.C. A briga me contra o mal, ó Senhor. Confio em Ti. Tu és meu refúgio, Pai. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? Nenhum homem suporta tal fardo. É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, não. Tu és o Messias mesmo? O filho do Deus vivo? E vereis o filho do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há cinco dias? E agora pedis a morte dele? Tu és o rei dos judeus. Como sabeis, todo ano, eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez, qual desses dois devo libertar? Ele não é o Messias. É um impostor, um blasfemador. Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Pois se amardes apenas os que vos amam Que recompensa tereis? Não é o bastante? Olhai para ele! O que mais quereis? Crucificam! Se o mundo vos odiar Lembrai-vos de que Odiou a mim primeiro O servo não é maior do que seu senhor Se eles me perseguiram Vos perseguirão Não deveis temer Virá o Consolador Que revelará a verdade Sobre Deus Enviado pelo Pai Tomai e comei Pois este é o meu corpo Que entrego a vossa Tomai e bebei Este é meu sangue A nova aliança que é dado por vós E por muitos pelo perdão dos pecados Fazer isso em minha memória Fazer isso em minha memória Vós Não podeis ir para o lugar onde eu vou Meu mandamento para depois que eu me for é este Amai-vos uns aos outros Como eu mesmo vos tenho amado Assim Amai-vos Deveis acreditar em mim Pois vós sabeis que eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém chega ao Pai Se não por mim Nós merecemos isso Gestas Mas ele não Meu coração está pronto Pai Meu coração está pronto Amai-vos uns aos outros Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Almeida, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Se inscreva no canal. Mãe, quem é Jesus? O único caminho para a verdade vem pelos fatos. Os fatos são nossa maior arma contra superstições, contra a ignorância e contra a tirania. Sabe os contos de fada que você gosta? Então, acreditar em Deus é mais ou menos assim. As histórias são até bem legais. Mas nós somos ateus. Ateus não acreditam em Deus. Ele não é o Messias. É um impostor, um blasfemador. Tu és o rei dos judeus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se fosse a única verdade, todos acreditariam nela. Nem tanto. Cristo, que é a verdade, levantou dos mortos e muitos ainda não acreditam. Vocês e seu Deus, vocês falam sem sentido. Vocês oferecem, oferecem um pouco de evidência, mas não o bastante para ser conclusivo. E preenchem as lacunas com o bom. Você precisa ter fé. Se ele falar em Deus, mostre o inferno para ele. Eu quero ele fora. Eu não acredito em Deus. Se você é, quem diz que você é? Onde estava quando precisei de você? Eu creio que Deus possa curar o nosso filho totalmente. Foi então que depois de uma hora, sem nenhum sinal de vida, Joyce, a mãe do John, orou. E a impulsação de John voltou. O Espírito Santo, eu preciso de ajuda agora, por favor. Mande o Espírito Santo salvar o meu filho. Se Deus fosse real, eu até poderia aceitar que ele me ama. Só que eu não acredito que ele seja real. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Eu sei que vai parecer estranho ouvir, porque é estranho dizer, mas... Eu orei. O que isso significa para a Leslie talvez não seja algo tão terrível. Sabe, e se der conforto a ela. Tem certeza que você não pode conviver com isso? Tenho, tenho certeza. Eu não vou perder minha esposa e os meus filhos por uma coisa que eu nem consigo ver sentido. Mais para trás! A meu ver, só existem duas explicações. Ou eu estou louco. Ou Deus falou com você. Exato. A lenda da ressurreição é mais uma lenda do que uma história. Removerei de você seu coração de pedra e lhe darei um de carne. Há pelo menos nove fontes antigas dentro e fora da Bíblia confirmando que discípulos e outros encontraram Jesus depois da crucificação. Mas eles já eram seguidores de Jesus Cristo. Bom, não todos. Pensem em Saulo de Tarso. Ele originalmente era perseguidor de cristãos. Ele os caçava e os matava. Eu sou um homem perverso. Mas morreu como o apóstolo Paulo proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Mas não podemos nos enganar, doutor. Pessoas morrem por mentiras o tempo todo. Se Cristo não tivesse ressuscitado seria vã nossa pregação e vã nossa fé. Mas olha só a diferença. As pessoas não bebem veneno de propósito por algo que sabem que é mentira. Homens não morrem por algo de que duvidam. Quarenta e oito horas atrás os pulmões do John estavam cheios de sangue. Ele precisou de adrenalina constante só pra manter o coração batendo. Os leucócitos eram consumidos mais rapidamente que qualquer paciente que eu já vi. O cérebro dele sofria uma... uma devastação neurológica e ao mesmo tempo todos os seus órgãos nobres entravam em falência. Eu acredito em Deus. Mas talvez isso não baste numa situação como essa. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era... chicoteada, não é isso? Não, não, não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Eu sou um médico. Eu não deveria falar isso. Mas simplesmente não há outra explicação, Joyce. Seu filho é um milagre. Mas por que ele faria isso? Por que permitiu que fosse morto? Se ele é realmente o filho de Deus, por que não usar seu poder para defender a própria vida? É realmente muito simples. O amor. Mas quando as evidências serão suficientes para você? Para de me culpar e a igreja e Deus e faça o seu trabalho. Junte as provas, siga os fatos, escreva a história, ganhando ou perdendo. Jesus Cristo morreu naquela cruz. O Senhor não está me dizendo o que eu esperava. E se for verdade, você não iria querer saber? O único caminho para a verdade é pelo suar. Os primeiros registros dizem que Jesus foi enterrado na tumba. A tumba vazia é baseada em evidência. Evidência não é o seu negócio. A fé é a evidência de coisas que não soube no Senhor. Eu senti que talvez seja mais real do que qualquer coisa que já senti na minha vida. Está certo, Deus. Você venceu. Que acreditar somado a aceitar é se converter. Meu Deus, agradeço por me dar força e convicção para concluir a tarefa que me confio. Obrigado por me guiar sem hesitar através de muitos obstáculos em meu caminho. agradeço a sua proteção e seus sinais ao longo do caminho. Obrigado pelo bem que eu possa ter feito e lamento muito pelo mal. Agradecemos também a cama quente e um teto sobre a nossa cabeça em noites frias como esta. Agradecemos, Senhor, pelo presente da companhia em tempos difíceis como este. Amém. Disseram-me que você perdeu o juízo. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Cristo nos libertou. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. e depois de tudo que viu, você ainda não acredita? Este é um mundo nas garras do mal. Este é o... é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenés nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Eu tive que aprender a orar, como falar, como amar. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão e não está vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir junto com tudo a que você tenha preso neste mundo. Porém, o reino de que falo para o qual eu vivo é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infinitável de mar. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa pregação e vã nossa fé. Homens não morrem por algo de que duvidam. Então, esse é o final. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Eu mereço o pior, mas a graça o bastante para todos nós. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu gostei disso. A sua graça me basta. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. em o prescente de meu Saviour. Espírito, me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me.